Se você ainda não grava vídeos, com certeza você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Porque os vídeos, eles causam autoridade, eles geram valor e ajudam muito as pessoas. As pessoas preferem assistir vídeos para comprar um produto ou um serviço do que ler alguma coisa a respeito daquele produto. E aí você pode me dizer, ai Ana, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não quero aparecer nos vídeos. Então eu vou te mostrar três formas de fazer vídeos sem aparecer. Você não precisa aparecer e eu vou te provar isso através desse vídeo. Então assiste comigo. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Vilar e você está no Fiquei Digital. E hoje eu vou te mostrar três formas de gravar vídeos sem aparecer. Se você se interessa por esse tipo de assunto, deixe seu like, se inscreva no canal para receber todos os vídeos que eu posto aqui toda semana. Então vamos lá para o vídeo de hoje. A primeira forma de você gravar vídeos sem aparecer é através de vídeo review. Através de vídeos que você explica um determinado produto. Por exemplo, eu vou pegar aqui o celular, tá? E aqui você pode fazer o vídeo review desse produto sem mostrar o seu rosto. Você só vai mostrar o produto. Então você grava o produto e isso chama-se vídeo review. Você grava, você mostra, você explica. Olha, esse daqui é um celular tal, a marca tal, ele tem 64 gigas, por exemplo. Então você vai explicando, vai mostrando os detalhes, abre a caixa e você mostra todas as informações desse produto, tá? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, aí teria celular, o celular não está aqui, estou gravando, né? Então aí você explica, mostra, bateria, mostra tudo. Isso aqui é um exemplo que eu posso te dar. Então você pode gravar vídeo review de vários produtos, livro, violão, o que você quiser. Então é uma forma de você gravar vídeos e isso aqui dá muito resultado. Então faça vídeo review. No final do vídeo você pode falar, se você gostou desse produto, quer conhecer, eu vou deixar o link do produto na descrição desse vídeo. Aí a pessoa vai lá, clica no link, conhece o produto e se ela comprar, você ganha comissão. A segunda forma de gravar vídeo sem aparecer é através de vídeos animados. E eu vou mostrar aqui pra você na tela do meu computador. Estamos aqui no YouTube e eu vou mostrar pra você o canal Seja Uma Pessoa Melhor. Entrando aqui no canal, Seja Uma Pessoa Melhor. E aqui você pode ver que tem 2 milhões de inscritos nesse canal. E ele é só com imagens, olha, tá vendo? É tudo em desenho, desenho animado. Aí aqui tá escrito Seja Uma Pessoa Melhor. Vídeos novos, tudo em desenho. Até o perfil também. Você não vê o dono do canal. Eu vou entrar aqui em um vídeo pra gente ver como é os vídeos desse canal. Produtividade e procrastinação são conceitos opostos. Somos aquela pessoa produtiva fazendo o que precisa ser feito. Ou somos a pessoa procrastinadora, deixando tudo para depois. Certo e errado. Essas duas coisas podem andar juntas. E é isso que vamos ver nesse vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Tá vendo? Só aparece a foto do dono do canal, mas o resto é tudo em desenho. Você pode até conferir depois. E tem curso que ensina a fazer esse tipo de vídeo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de um curso pra você dar uma olhada. Se você quiser fazer vídeos assim pro seu canal. A terceira forma de criar vídeos sem aparecer é através de vídeos informativos. Passando informações pras pessoas. Ajudando pessoas através de notícias. E eu vou te mostrar aqui o canal do Jefferson Valim. Vamos entrar aqui. O canal do Jefferson tem 141 mil inscritos. E são vídeos totalmente informativos. Que ajudam as pessoas com notícias atuais. Hoje a gente tá passando por uma crise no mundo. E as pessoas estão recebendo auxílio emergencial aqui no Brasil. Então ele tá fazendo vídeos auxiliando, ajudando as pessoas com relação a pagamentos de auxílio emergencial. Então eu vou entrar aqui no vídeo dele. Fala meus amigos, beleza? Tudo bem vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Jefferson Valim. Vem nesse dia 14 de junho, nesse domingão. Trazer pra você novamente as últimas informações a respeito do seu auxílio emergencial. Galera, infelizmente temos notícias aqui. Que não são muito agradáveis pro pessoal que foi aprovado neste último lote aí. Nessa última sexta-feira. Assim como eu fui também, tá pessoal? Então os vídeos do Jefferson são assim. Ajudando as pessoas. E você pode fazer vídeos assim. Você vê que ele não aparece nos vídeos, tá? São só informações. E é só a voz dele nos vídeos. Então isso aqui também dá muito resultado. Você vê que ele tem 146 mil inscritos. Só esse vídeo aqui, ó, deu 70 mil visualizações. Então são coisas que as pessoas estão buscando através da internet. Estão precisando saber. E você não precisa aparecer. Só colocar a tela do seu computador. Você grava a tela e faz esses vídeos. Então recapitulando. A gente aprendeu aqui três formas de fazer vídeos sem aparecer. A primeira forma é através de vídeo review. Através de produtos. Você grava um produto. A segunda forma é através de vídeos animados. E a terceira forma é através de vídeos informativos. Deixa um like se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal pra receber todas as informações. Todos os vídeos que eu posto aqui toda semana. Eu vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.